Sou Vera Ribeiro, psicóloga clínica e sexóloga, e hoje vim falar com o Dr. José Carlos Santos sobre disforia de género. Sou Suzana Pinheiro, cirurgia plástica, trabalho na Unidade de Referência a Nível Nacional para o Tratamento de Disforia de Género, e vou estar convosco neste programa. Contamos consigo, não perca. Histórias Clínicas. Às 22h, no S+.